Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre o livro A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, do professor Dante Galeano. Esse livro foi publicado pela editora Martine Claret e tem uma apresentação do professor Leandro Karnal. Se você não conhece o Leandro Karnal, em que mundo você vive? Ok? Procura no YouTube que vocês irão encontrar várias palestras dele. São palestras incríveis. E eu me interessei muito por esse livro, porque, enfim, ele trata sobre um tema muito maravilhoso, que é a literatura, e ainda mais como remédio para a alma. E eu fiquei assim, o que ele quis dizer com isso? O que acontece? Comprei o livro, assisti várias entrevistas com o professor, que, assim como o Leandro Karnal, também é um professor de história. E essa capa está muito linda, olha isso! E não é capa dura, gente, mas é uma capa bem resistente, tá? Tipo um papel cartão, assim, ó. Bem resistente. Aqui por dentro. A folha de guarda eu achei bem bonita. E os capítulos todos, eles são assim. Esse livro, ele vai abordar a transformação que o autor obteve com a leitura. Acontece que esse professor, ele foi chamado para dar uma aula sobre história da medicina para uma turma de medicina, né? Estudantes de medicina. E sabe aquela coisa de você colocar slides, né? E ficar lá falando e todo mundo dormindo na aula? Ele resolveu fazer uma aula diferente. Ele começou a trazer textos. Porque qual que era o objetivo desse curso? Era introduzir temáticas humanísticas para um pessoal, né? Que estava ali se formando para a medicina, para a área da saúde. Então, trazer essa coisa mais humana, né? Humanística, para os alunos. E ele resolveu fazer isso de que forma? Lendo textos. Então, ele começou, assim, com textos teóricos, né? Formava aquela rodinha. Então, ele lia ali um pedacinho do texto. E todo mundo começava a discutir, etc. Até que um aluno falou, né? Por que a gente não começa a ler literatura, né? O livro X, o livro Y. E todo mundo começou a trazer um livro, né? Da literatura mundial. E eles começaram a meio que fazer um clube de leitura. Só que isso se chamou laboratório de leitura. O negócio, gente, que começou ali com oito alunos. Que não era algo, assim, obrigatório. De repente, várias pessoas da área da saúde, né? Outros alunos da biomedicina, de outras áreas, começaram a se juntar. Esse grupo foi crescendo e tomando proporções, assim, gente, gigantescas. Até que esse laboratório foi introduzido em empresas. A Natura, que é uma empresa gigantesca, começou a colocar esse laboratório de leitura na empresa. Se eu não me engano, o Banco Santander. Eu não sei se é o Santander agora. Mas teve um banco aí que também introduziu isso, esse laboratório de leitura, com os funcionários. De repente, esse laboratório começou a ser domiciliar. As pessoas começaram a se reunir na casa das pessoas, para esse clube de leitura. E o negócio, gente, foi tomando uma proporção gigantesca. Esse professor acabou ficando conhecido. E ele escreveu um livro, né? De como que a literatura transforma a vida das pessoas. Gente, esse livro, ele é tão incrível. Ele é bem fininho, mas ele é tão profundo. Que ele irá render, assim, vários vídeos aqui para o canal, ok? Então, eu irei voltar aqui com outros vídeos, com temas específicos. Porque ele me deu várias ideias de vídeo. E eu acho que são temas que, de alguma forma, irão ajudar muitos de vocês, né? Eu sei que tem muita gente que, às vezes, entra aqui no YouTube procurando resenhas de livros e tal. E, de repente, é uma pessoa que não tem, assim, tanto hábito de leitura. Quantas mensagens eu recebo de pessoas dizendo assim, Nossa, comecei a assistir o seu canal e comecei a ler muito. Gente, isso é muito bacana. Isso é muito legal. E esse é um dos meus objetivos de estar aqui no YouTube, né? De compartilhar as minhas leituras com vocês. Então, em breve, nós teremos ali vários e vários vídeos. Que esse livro aqui foi simplesmente incrível. De uma forma geral, ele trata, no caso aqui, a literatura como remédio, como uma biblioterapia. Para quem já ouviu falar sobre a biblioterapia, é um tema muito interessante e eu super acredito, né? Super acredito. A literatura realmente transforma pessoas, né? Transformam vidas. Isso é fato. Então, fica a dica de um livro incrível para vocês. Vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra do livro A Literatura como Remédio. Vocês comprando por esse link, vocês também ajudam o canal. E, gente, o meu livro, Poesias de Sanatório, que foi publicado recentemente em formato e-book pela Amazon, também agora vocês encontram em formato impresso no Clube dos Autores. Eu vou deixar todos os links aqui no box de descrição. Então, é isso. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!